No Rio, a mania agora é usar a camisa preta e branca. Essa boutique especializada em artigos alvinegros está vendendo como nunca. Os consumidores botafoguenses vêm de todas as partes do país. Aqui de férias, vim de Manaus e tem a metade da família botafoguense. E os pedidos foram inúmeros. A loja recebe até encomendas por telefone. Fico feliz, de Belo Horizonte. Como é que está a animação de quem vem aqui comprar? A animação é tanta, é bastante mesmo, sabe? Tu sente na pele da pessoa mesmo, a pessoa está vibrando, é botafoguense doente mesmo. Tu sente aqui. O que você vai fazer no dia da vitória? Vou ficar uma semana noidão, meu Deus, largada.